A conversa com Bruno Aguiar foi por chamada de vídeo, três semanas depois de ter deixado o hospital. Ele fala da experiência dele e praticamente toda a família que passou pela doença, que antes não era levada a sério. Nunca respeitei a doença como deveria ser respeitada, sabe? Nós, durante esses dez meses aí, desde quando começou a pandemia até janeiro, a gente nunca respeitou. Claro, usava máscara durante o dia, mas eu sempre ia num encontro com amigos, tivemos sempre encontros entre família. E foi num encontro entre família em que eu e o meu pai adquirimos, contraímos, aliás, a Covid-19. Começou com a minha mãe, minha mãe positivou dia 28 de dezembro e nós fomos fazendo os testes. Então, a gente descobriu antes de ter sintomas, sabe? Meu pai positivou no dia 31, juntamente com a minha esposa, mais duas primas e uma tia minha, no dia 31. E eu e a minha avó, então, nós negativamos, né? Mas eu, dia 2 de janeiro, tive uma leve dor de cabeça e uma pequena dor nas articulações. E resolvi fazer o teste pela manhã e positivei, né? Mas nós já tínhamos, meu pai estava no oitavo dia, quando começou a cair a saturação dele, que levou ele ao internamento, né? Bruno já estava com o vírus quando ficou uma noite cuidando do pai no hospital em Francisco Beltrão. Voltou para casa, parecia bem, começou a diminuir a saturação, foi internado em Mangueirinha, saiu e teve novamente de ser levado para Francisco Beltrão. De colocar no oxigênio aí que eu fui perceber como eu já estava, que eu então não tinha usado oxigênio. Quando colocaram oxigênio em mim que eu fui perceber que realmente eu estava precisando de oxigênio, né? No outro dia fizeram uma tomografia, foi constatado que eu estava já com mais de 75% do meu pulmão comprometido. O meu pai, naquela altura, já estava com mais de 90% do pulmão comprometido. Meu pai ainda não estava entubado, estava no oxigênio e também fazendo o CEPAP, né? Que é o respirador. Então eu comecei já o tratamento, me colocaram na UTI. É onde eu comecei o tratamento já com a máscara de oxigênio, 24 horas por dia. E também no CEPAP, 3 horas por dia. Uma hora de manhã, uma hora tarde e uma hora à noite, né? Foram 4 dias no quarto normal e 14 dias na UTI. Chegaram a fazer 5 reuniões para me entubar. E graças a Deus não precisei ser entubado, fui melhorando, fazendo o tratamento. Os antibióticos fizeram efeito, né? E consegui sem ser entubado a melhora, né? Três semanas depois da alta, Bruno ainda sente os efeitos da doença. Estou com dificuldade de locomoção, né? Estou com dificuldade respiratória. Quando subo uma escada, quando forço um pouco, né? A saturação cai e a respiração, a gente fica com dispneia, né? Então, bem complicado. Mas, graças a Deus, estou bem, já estou trabalhando, né? Ele conseguiu superar, mas seu pai perdeu a batalha para o vírus aos 67 anos. A parte triste é que, infelizmente, o meu pai não voltou, né? Meu pai foi entubado quando eu estava internado. Precisou ser entubado, não teve mais o que fazer. Ficou entubado por quase 42 dias, 43 dias. Miguel Aguiar foi prefeito de Mangueirinha em três mandatos. De 1993 a 1996, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Presidiu a ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, em 2005. Miguel foi mais que liderança para a comunidade e de uma relação mais intensa que um pai para o Bruno. Estamos muito tristes, estamos consternados ainda. Meu pai não era só um pai para mim, era um amigo, era um companheiro. Meu melhor amigo, eu diria, né? Então, estamos muito tristes ainda, né? E essa entrevista eu queria alertar as pessoas, né? Que não brinquem com o Covid, né? Não brinquem como eu brinquei, como meu pai brincou, né? A gente brincou, facilitou demais e, infelizmente, é uma doença muito traiçoeira. É uma doença que, às vezes, para uma pessoa pode ser só uma gripezinha, mas, na grande maioria, só uma gripezinha. Mas, hoje, em inúmeros casos aí, muito sério. Eu vi muita gente internada na UTI, vi muita gente vindo a óbito. Bruno deixa um alerta para quem ainda não entendeu a gravidade da doença. Eu queria contar essa história para vocês, para que, realmente, as pessoas levassem a sério, se cuidassem, usarem máscara, não tem aglomeração. Se puder ficar em casa, isolado, é melhor. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm que trabalhar. Mas essa seria aí a minha história, o que eu passei. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm que trabalhar. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm que trabalhar. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm que trabalhar. A gente sabe que é difícil, as pessoas têm que trabalhar.